Isso aqui é recorrente. Muitos presidiários ganham o direito de passar as festas de fim de ano com a família. Fora, ó, do xadrez. E teve um criminoso aí que mal saiu da cadeia, da cela, e foi praticar assalto. Você acredita nisso? Adora, né? O homem de 27 anos saiu ontem, de manhã, de uma penitenciária e assaltou uma advogada no centro de Curitiba, ali na Avenida 7 de Setembro. A vítima estava com uma amiga e teve o celular levado. Nem deu tempo. Testemunhas viram, correram atrás do acusado e o detiveram até a chegada da polícia. E o negócio fedeu, literalmente. Agora quero ver se eu vou falar o que aconteceu aí, que a diretora mandou falar. Esse homem, literalmente, vou falar bonitinho, diretora, fez as necessidades fisiológicas nas calças. Mas, é, eu não vou falar isso, não adianta. E olha, e ainda, conversou com a repórter, dá pra ver ali, ó. Olha lá, olha lá, mostra ali antes. A vítima falou com a gente, é. Mas olha lá, ó, não precisa falar mais nada. A imagem conta por si só. O que aconteceu com esse homem? Eu acho que o feijão da cadeia não estava muito bom. E na hora que o troço apertou, deu no que deu. O que que deu, o som não plasta? O que que deu? Cadê o som aí em cima? Não tem? Aí, meu amigo, aí. Daqui a pouco, daqui a pouco os detalhes. Agora, nós temos o que a vítima falou. Imagine, essa advogada conversou com o Cidade Alerta. E aí, vamos ver o que ela fala pra nós. Roda. O sujeito me abordou perguntando as horas. Pegou o celular, né? Eu segurei o celular, ele me derrubou no chão. Eu saí correndo atrás dele. Aí, com a ajuda da população ali, dos rapazes que estavam no bar, né? Eu gritei, pega ladrão. Eles foram atrás. Nesse momento, eu encontrei uma viatura da polícia que estava patrulhando ali na região. Entrei na viatura. E aí, os motoboys que estavam passando por ali, viram os rapazes correndo atrás dele. Pegaram ele ali. Na situação ali do flagrante, né? Na hora que pegaram ele, ele disse que não me conhecia. Então, bolou comigo no chão. Estávamos juntos. E não me conhece. Mas tudo bem, faz parte. Eu conheço, quem perseguiu conhece também, viu? De santo não tem nada. Nem um pouco. Será que a advogada deu uma chave nele? Aquela chave que pega na barriga e daí o negócio soltou? É a pergunta que fica no ar, né? Porque, olha meu amigo, ficou feio o negócio ali para esse homem, hein? Queimando a cara. Ah, por favor, o pessoal da carceragem aí, dá um banho nele, um divap de preferência, porque ele precisa. Não vai voltar desse jeito para lá que os colegas vão ficar doidos da cabeça. Porque vai voltar. Esse vai comer o peru gelado no outro dia só. Não vai ter jeito. Ele decidiu assim. Ganhou uma chance. Foi lá e desperdiçou. Olha... 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 Olha...